Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente do telecentro, olha só, sem previsão para que volte a conexão da internet, olha só, nessa terça-feira, dia 23, a Prefeitura não renovou o contrato, a Prefeitura não renovou o contrato com a empresa que fornece o sinal. A empresa, segundo o próprio Secretário de Saúde, vai retirar as antenas que fazem a conexão. Enquanto isso, a população no governo 23 fica assim, com os computadores desligados, computadores desligados e por tempo indeterminado, não se sabe quando vai ter a conexão novamente para a inclusão digital. E olha só, a outra inclusão digital que fica aqui também na biblioteca, computadores desligados, porque a Prefeitura não conseguiu fazer o contrato, renovar o contrato com a firma que fornece o sinal para os computadores se conectarem à internet. Portanto, por tempo indeterminado, a população da cidade de Juquitiba não vai ter a conexão para a inclusão digital. Nessa terça-feira, dia 23 de setembro. Olha só, e estas são as antenas que a firma irá retirar. Olha só, são as antenas que fazem a conexão com a internet. Bom dia!